Música Nessa semana estamos começando o terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra. E na Parashah Vaikra começa a descrever o serviço que os Kuanim faziam, em especial, o principal serviço, é um dos pilares do judaísmo, são os korbanot, os sacrifícios que eram oferecidos originalmente no Mishkan, no templo móvel, e futuramente no nosso Beit HaMikdash, no nosso templo sagrado. Então a Parashah começa a descrever vários detalhes de como era o serviço que os Kuanim faziam nesses sacrifícios que eram oferecidos, e um detalhe muito interessante que a nossa Parashah traz, que junto com todos os korbanot, era oferecido sal. E a Torá fala pra gente que tinha o Britamela, o pacto do sal. Peraí, que pacto é esse, o pacto do sal? Os nossos sábios explicam um detalhe muito interessante, que no segundo dia da criação, Deus fez a separação das águas de baixo e as águas de cima. As águas de cima que estão acima do firmamento, isso é um dos maiores segredos que tem desde a criação do mundo, pouquíssimas pessoas sabem exatamente qual é o significado dessas águas que estão acima do firmamento, mas as águas que estão abaixo principalmente são as águas dos mares. Então teve uma reclamação, as águas de baixo reclamaram, assim o Midrash, uma parte da Torá oral, fala pra gente que as águas de baixo reclamaram Deus, mas por que as águas de cima ficaram mais perto de você? A gente também quer ficar perto de você. Então Deus, pra trazer um consolo pras águas de baixo, falou, não tem problema, durante a semana inteira da festa de Sukkot, um dos serviços que a gente faz é chamado Nisur Amayim, a gente vertia a água no altar de sacrifícios, então vai ser usado as águas de baixo e assim vocês vão estar se elevando e vocês vão estar mais perto de mim. Mesmo assim o Midrash fala, as águas de baixo não aceitaram, não estavam contentes, elas continuaram reclamando, não Deus, mas só isso, só uma semana no ano, então Deus falou, tudo bem, eu vou dar pra vocês mais do que isso, todos os korbanot, todos os sacrifícios que forem oferecidos, vai ser com sal, e o que que é o sal? Ele é retirado justamente das águas de baixo, então até a parte mais pesada das águas de baixo, que é o sal que fica depois da evaporação, isso vai estar conectado com os korbanot, isso vai estar conectando as águas de baixo com o Criador do Mundo. Esse Midrash é muito bonito, é muito interessante, mas dele surge uma grande pergunta, se as águas de baixo, elas podiam ser oferecidas todos os dias, por que que logo de cara Deus não ofereceu isso? Deus falou primeiro, olha, vocês vão ser oferecidas uma semana no Nissu Ramayim, nessa libação das águas que eram vertidas no altar de sacrifícios, e só depois que elas reclamaram, Deus ofereceu mais, que vai ser oferecido todos os dias, o pacto do sal, esse sal que vai ser oferecido junto com os korbanot, por que que Deus logo de cara já não deu o prêmio total? Por que que primeiro deu uma parte e só depois deu o prêmio total? Os nossos sábios ensinam que aqui é um fundamento para o nosso serviço espiritual aqui no mundo, Deus, ele dá de acordo com o que a gente pede. Na verdade, o que que as águas de baixo, elas mereciam, só aquela semana que eles vão ser oferecidos em Sukkot, no Nissu Ramayim, na libação das águas, era isso que elas mereciam, mas elas reclamaram, não uma reclamação negativa, uma reclamação positiva a Deus, a gente quer mais, eu quero espiritualidade, eu quero crescer, quando a gente pede, quando a gente quer, Deus manda. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, Deus, eu queria crescer mais, eu queria ter mais Torá, eu queria cumprir mais mitzvot, eu sei que não é tão fácil assim, não é só pedir para Deus, e Deus, ele manda, por que que para as águas pareceu tão fácil, e para a gente parece tão difícil? Para responder isso, ele era conhecido como o Magd de Yerushalayim, ele contava histórias incríveis, uma das histórias que ele conta é de um homem muito rico, que ele recebe um telefonema certo dia, do outro lado da linha, um homem pobre, está chorando muito, falou, por favor, senhor, você precisa me ajudar, eu sou muito pobre, eu estou passando necessidades, eu preciso de um empréstimo de 10 mil dólares, aquele homem rico fala, peraí, eu nem te conheço, como que eu vou te emprestar 10 mil dólares? Eu acho que não emprestaria nem para o meu filho isso, um desconhecido, e o homem começa a chorar do outro lado da linha, por favor, tenha misericórdia, eu sou um pai de família, e não tem mais comida na minha casa, por favor, eu vou te pagar esse dinheiro, me empresta esses 10 mil dólares, o homem, ele fica comovido, aquele homem rico, ele tinha um coração bondoso, ele fala, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou repetir, eu não faria nem para o meu filho, mas eu vou fazer para você, eu quero, por favor, meio dia que você esteja aqui no escritório para pegar o dinheiro. Chega meio dia, meio dia e meio, uma da tarde, não aparece ninguém, aquele homem rico, ele não entende, fala, o homem deve ser um louco, no dia seguinte de manhã, toca o telefone de novo, aquele mesmo homem pobre, implorando para o homem rico emprestar dinheiro, o homem rico, ele começa a ficar bravo, falou, você está brincando comigo? Eu fiquei o dia inteiro ontem te esperando, por que você não apareceu? Olha, desculpa, você não sabe, eu tive problema, e o ônibus, e machucou a perna do meu filho, e trouxe lá mil motivos, por que ele não conseguiu ir buscar o dinheiro? O homem rico fala, tudo bem, tá bom, não tem problema, hoje, meio dia, por favor, não atrasa, aqui no meu escritório, meio dia, uma da tarde, duas da tarde, o homem não aparece de novo, no terceiro dia, toca o telefone de manhã, o cara já tem de mal humorado, aquele milionário, tá de novo aquele homem pobre, por favor, me empresta dinheiro, eu estou desesperado, ele falou, não, você está brincando comigo, só pode ser, eu estou há dois dias, eu estou falando que eu vou te emprestar, eu estou aqui sentado, te esperando, você não vem buscar, o que você quer de mim? O Rav Shalom Shvadron, ele fala, a gente dá risada, parece uma piada, a gente faz isso todos os dias com Deus, a primeira brahá de pedidos que a gente faz na Midah, na nossa reza silenciosa, a gente começa a pedir para Deus sabedoria, primeiro pedido que a gente faz de manhã, Deus, por favor, me dá sabedoria, Deus lá em cima escuta o nosso pedido, fala, uau, que bonito, ele está pedindo sabedoria, ele junta os anjos de sabedoria lá no céu, ele fala, assim que ele abrir um livro de Torá, vocês descem lá para ele, e colocam sabedoria na cabeça dele, vocês vão ajudar ele a entender a Torá, e os anjos ficam lá esperando, de manhã a gente tem que trabalhar, está difícil, está complicado, quando sobra um tempo, ao invés de abrir um livro de Torá, a gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram, depois de noite a gente volta para casa, também tem um tempinho livre, mas a gente está cansado, a gente liga a televisão, a gente não aproveita o nosso tempo para abrir um livro de Torá, para conseguir adquirir mais sabedoria, os anjos passaram o dia inteiro esperando, o que acontece no dia seguinte de manhã, primeira coisa, a gente liga para Deus, Deus, por favor, me manda sabedoria, de novo, Deus, junto os anjos, e mais um dia, a gente tem tempo para o Facebook, para o Instagram, para assistir televisão, e a gente não abre um livro de Torá, isso não quer dizer a gente querer crescer, quando a gente quer crescer de verdade, a gente precisa mostrar para Deus, quando a gente estuda mais, quando a gente coloca na prática, eu quero cumprir mais mitzvot, eu quero estar mais conectado, com o meu lado espiritual, não adianta só pedir, as águas de baixo demonstraram, elas querem de verdade, elas querem estar perto de Deus, Deus deu para elas, se a gente mostrar, se a gente nos nossos atos, a gente estudar mais, a gente ter a vontade de cumprir mais, com certeza, Deus vai iluminar a gente, e vai ajudar, que a gente possa crescer, cada vez mais, Shabbat Shalom, cortou, E aí, E aí, E aí, Obrigado.